Você precisa de um milagre em sua vida para algo que parece impossível? Então saiba que isso é possível porque cremos no Deus dos impossíveis Ele tem o poder para abrir as portas que pareciam estar fechadas para sempre Ele criou o mundo do nada Por isso também pode preencher o vazio da sua vida com uma nova alegria Ele fez surgir a luz Por isso pode iluminar todas as suas trevas Ele pode tornar realidade seus sonhos E muito mais pode fazer se você acreditar Aí está a chave para liberar os milagres Crer no poder de Deus Crer em Deus significa também estar em sintonia com a sua palavra Esta foi a atitude da doce Virgem Maria Por ocasião da visita do arcanjo Gabriel Ela foi surpreendida por algo que parecia impossível Ser a mãe do filho de Deus Ela não entendeu tudo Mas soube confiar As suas palavras refletem um dos mais belos atos de fé Como nós vemos em Lucas 1, 38 Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Quer milagres? Diga como a Virgem Maria Sim a Deus Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios Recebestes de graça De graça dai Mateus 10, versículo 8 Estas palavras de Jesus mostram para nós Que Ele deseja nos curar Sim, você como católico Tem que descobrir este tesouro Que Jesus deixou para nós através da igreja Para continuar nos curando Jesus cura as nossas enfermidades Jesus devolve a saúde para a nossa vida Descubra isso lendo o meu livro Cura das Enfermidades Benefício de Jesus Um livro que irá despertar a sua fé E irá trazer a cura para a sua vida Cura das Enfermidades Benefício de Jesus Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura, Saraiva e Leitura Uma Enfermada 23ª E Leitura